Tivemos mais um encontro muito produtivo aqui hoje na COP26 com o embaixador John Murton do Reino Unido. É importante nesse diálogo nós destacarmos aquilo de positivos que nós temos no Brasil e há muitas coisas positivas no Brasil, não há dúvida, mas é importante reconhecer um problema que temos, que é ainda o problema do desmatamento ilegal. Esse desmatamento ilegal que é algo marginal, que é algo fora da lei, afinal de contas nós temos leis que infelizmente por alguns é descumprido. Portanto esse comprometimento de reconhecer o nosso problema e de buscar soluções para poder resolvê-lo é um reconhecimento importante nas relações bilaterais entre o Brasil e os demais países. Mas além desse reconhecimento é muito importante, por outro lado, exigir dos países desenvolvidos que cumpram aquilo que já foi acordado, que são os investimentos a países em desenvolvimento como o Brasil para que tenhamos aqui, lá no Brasil, os recursos necessários para poder fazer frente a essas políticas de preservação do meio ambiente. Precisamos desenvolver nossa economia, desenvolver nossa indústria, desenvolver o nosso agronegócio com respeito ao meio ambiente e sobretudo permitir que as pessoas, especialmente aquelas da Amazônia, possam ter estímulo, inclusive de ordem econômica e financeira, para poder deixar a mata em pé. A mata em pé deve valer mais que a mata derrubada. Esse é o nosso desafio e esse trabalho nós temos que fazer a partir dessa relação com os demais países de investimentos que possam ser feitos no Brasil. Portanto, diálogos muito produtivos, é muito importante conversar sobre isso e aqui é um ambiente, justamente, que nós identificamos o comprometimento de todos com o desenvolvimento, com a erradicação da pobreza, mas com respeito ao meio ambiente. É plenamente possível compatibilizarmos todos esses valores. Obrigado. Obrigado.